No fim de semana retrasado, duas crianças morreram afogadas aqui na capital. Segundo a Secretaria de Segurança do Amazonas, os números de morte por afogamento chegaram a 42 até o mês de maio. Ontem, mais um caso foi registrado. Uma mulher de 26 anos morreu afogada na Ponta Negra. Bárbara Mitoso tem as informações. É isso mesmo. Regina Melo, de apenas 26 anos, morreu afogada aqui nessa área particular da Ponta Negra. Ela e os amigos estavam vindo de uma festa, de uma casa de shows na Avenida do Turismo e decidiram terminar a diversão aqui nessa área, na famosa Prainha, na Ponta Negra. Mas Regina, infelizmente, não sabia nadar. Ela foi tentar se refrescar, só que essa área tem cerca de 6 a 7 metros de profundidade. Os amigos, os homens, haviam ido comprar mais bebida alcoólica e a amiga ficou com ela. Só que quando ela percebeu, a Regina já estava no fundo. Eles ainda tentaram chamar os bombeiros, foram até os bombeiros, conseguiram que os bombeiros viessem tentar resgatá-la, mas infelizmente ela já estava morta. Volto com você no estúdio. E uma criança de 2 anos de idade foi encontrada morta, afogada, nesse domingo, no Cacau Pereira. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no lugar, a menina já estava inconsciente. Os bombeiros ainda realizaram os procedimentos de ressuscitação cardiorrespiratória, mas não tiveram sucesso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A área onde a menina sumiu foi atingida pela enchente deste ano. Neste sábado, aconteceu a tradicional procissão fluvial em homenagem a São Pedro, o pescador. Luiz Rodrigues acompanhou e traz as informações. É isso mesmo. Neste último sábado, foi realizada a procissão fluvial em homenagem a São Pedro, que teve uma movimentação iniciada logo por volta de meio-dia, lá no porto da Panaí. Muitas pessoas se concentraram no local e as embarcações estavam lá. Teve gente que não conseguiu entrar, mas depois deu um jeito e compareceu também à procissão. O que vale ressaltar é que, durante o evento, foram aí premiadas as três embarcações mais criativas. Por isso, os proprietários não economizaram nos enfeites. A procissão também teve três paradas. Uma no porto do Chibatão, outra no porto do São Raimundo e a outra no retorno para o porto da Panaí. E não foi só isso, porque a procissão também, logo após o final, continuou com uma missa campal e deu início ao arraial. Então, olha só, você que não foi, acabou perdendo uma grande festa, vale ressaltar que São Pedro é considerado, para os católicos, um grande símbolo da fé cristã. Eu volto com você, ao estúdio. Agora vamos saber como foram os três dias de apresentação dos bois de Parintins. Lembrando, hoje tem apuração. A magia dos bumbás invadiu Parintins. Foi garantido, chegou ao bumbódromo nas garras de uma garça gigante. As alegorias ganharam vida. Deram um show de folclore. Caprichoso não economizou nos detalhes. As cores da floresta preencheram cenários que fazem parte da imaginação dos amazonenses. A descida do boi azul foi magistral. Várias tribos, raças e culturas que fazem parte da história do Amazonas foram representadas em danças no meio da arena. No sábado e no domingo, a exuberância das alegorias encantou a multidão de torcedores vermelhos. E levantou o astral dos apaixonados pelo boi azul. Caprichoso fez um grito pela preservação da Amazônia. No enredo estava a ancestralidade dos povos indígenas com músicas entoadas em Tupi-Guarani. A interação da bela sinhazinha com o boi bumbá azul foi narrada ao som dos versos do Amo do Boi. A sintonia entre alegoria, toada e execução das coreografias foi de encher os olhos. Engarantido, o povo dos pés rachados fez um clamor pela alegria do mundo. O tema junino, com detalhes nordestinos, exaltou a raiz do povo sofrido que veio para a Amazônia em busca de uma nova vida. Com toadas alegres, a batucada parecia reger os passos da rainha do folclore. A rainha do São João. Olhando a apresentação lá do bombódromo, tudo parece bonito, perfeitamente ajustado Como se fosse uma grande orquestra tocando Mas aqui do lado de fora é que o bicho pega O corre-corre é grande, tudo precisa ficar perfeitamente equilibrado E isso só funciona graças à ajuda dos castau-herés Que são esses profissionais que carregam as alegorias para dentro do bombódromo Transportar as imensas alegorias requer atenção redobrada Não é à toa que seu Ricardo não para de mexer os braços Aqui é sangue puro, aqui é raça, senão a gente não consegue fazer Do lado azul, os paixés guiam as estruturas colossais rumo à arena Artistas, dançarinos e coreógrafos parecem participar de uma verdadeira maratona Entre corredores estreitos e tumultuados O maior som do mundo é que pode vir, eu admito Um espetáculo mágico em que o sorriso de itens e brincantes Marcou a apresentação folclórica do início até o fim TV em Tempo, Parintins 2019 Oferecimento, mape linhas aéreas Vamos embarcar juntos nessa emoção Linda festa, não é mesmo? Vamos falar de tecnologia? Uma oficina gratuita de robótica estimulou crianças a produzirem seus próprios robôs Confira na reportagem A oficina Meu Primeiro Robô reuniu crianças e adolescentes O professor explica toda a parte teórica no computador Depois é a vez do passo a passo Aos poucos, o robôzinho começa a ganhar movimentos Sofia, que tem nove anos, criou um robô que gosta de esportes Eu achei legal, porque eu gosto muito de montar robôs A escola foi escolhida entre as 15 iniciativas de maior destaque do Brasil pelo Google Nesta outra sala, os alunos aprendem a criar aplicativos Essa oficina as crianças conhecem é uma plataforma online chamada Tancable E nela eles conseguem criar tanto a interface dos aplicativos quanto a programação E assim eles conseguem criar de forma bem simples aplicativos que eles imaginarem A oficina de aplicativos e de robótica é claro que é para aguçar a criatividade da garotada Aqui a gente tem um robô que faz praticamente tudo Mas o principal objetivo é criar projetos que possam ser útil à sociedade Aqui a gente tem uma mão mecânica que foi criada para quem perdeu algum membro do corpo Tudo criado pelos alunos Para participar das oficinas gratuitas, basta acessar o site da escola Essa oficina foi feita de forma lúdica para que quem nunca teve esse primeiro contato tenha e goste muito Você pode ver que as crianças estão se divertindo, estão interagindo Então a intenção é justamente essa, que esse primeiro contato seja algo tão incrível Que faça com que eles queiram aprender mais Para o segundo semestre, a escola está com matrículas abertas para os cursos de robótica, criação de games, aplicativos e programação Bora ver como é que está o trânsito ao vivo lá na zona leste de Manaus A gente está ali na Avenida Grande Circular, sentido centro-bairro, bastante movimento aí nesse local O Boletim Tempo de hoje fica por aqui, um ótimo início de semana para você Fique agora com o programa na mira Até amanhã Tchau